e você vai cozinhar feijão ontem eu cozinhei e a hora que ficou pronta já tinha jantado a gente do jeito que meu avô do jeito que minha avó ensinou olha lá quem separa feijão assim aí esse feijão é tão bom que ela nem tem sujeira é aí hoje eu falei a rei falou mãe eu queria comer o meu feijão aí teu pai comeu tudo acabou agora eu vou cozinhar mais um pouquinho cozinhar o feijão sem óculos de longe que nem eu tô vendo isso aí direito feijão fresquinho que hora que você acha que sai esse feijão eu acho que uns 40 minutos 40 minutos você vai começar agora gente mãe tem como fazer uma leitinha então a bela fez ontem a bela fez ontem a bela cozinhou tinha esquecido adoro o caqui caqui e olha o que seu pai quer caqui seu pai quer ele quer salsicha curtida com cebola roxa com cebola roxa é é que você deixa no vinagre é só que ele quer de outro jeito ele quer corta mais fininha